Então quando tem uma conquista, todos tem que se sentir parte da conquista. Eu sou um cara que trabalha com, eu sempre falo, o boxe olímpico brasileiro, eu não gosto desse termo esporte individual, eu não gosto desse termo esporte individual, treinador de esporte individual. Nós somos em 26 atletas na equipe olímpica permanente, 12 de multidisciplinar. Nós treinamos todo dia junto, viajamos junto, competimos junto, a única parte que esse cara está individual é os 3 minutos do round. Porque antes de subir ele tem 3 caras fazendo massagem, dando água, no intervalo ele tem 2 caras ali, um embaixo, passando vaselina, dando água, dando instrução. O único momento que ele está individual é os 3 minutos do round. E por que você acha que ainda é tão pouco divulgado o boxe olímpico brasileiro, que tem dado muito orgulho ao longo desse tempo? Porra, é uma, como você bem disse, é uma condição precária, a condição que esses atletas são originados, ainda assim chegam, ainda assim medalham, ainda assim ganham e eu acho pouco divulgado. É, nós não temos uma mídia no Brasil em acordo com os resultados dos últimos 12 anos. Então nós temos aí 13 medalhas mundiais e 7 medalhas olímpicas, de 2012 para cá, de 2010 para cá, na verdade. A Rosalie Feitosa foi campeã mundial em 2010. E o David Lourenço, campeão mundial juvenil e campeão olímpico juvenil em 2010. De lá para cá, nós temos resultados expressivos. Nós melhoramos hoje a visibilidade. Bia Ferreira é muito conhecida já. O Herbert Conceição, com aquele nocaute espetacular, ficou conhecido pela maneira que foi a luta. Talvez se não fosse daquela maneira, não teria tido tanta repercussão. Mas realmente faltou também um pouquinho de... A gente tem que olhar para a gente também, né? De uma divulgação interna, de um trabalho de marketing interno também nosso. Entendi. Que vem sendo modificado. Então existe uma ideia agora de melhorar esse marketing da Confederação Brasileira de Boxes. Melhorar essa divulgação interna. Mas realmente nós temos uma dificuldade no Brasil com o boxe, cara. Éder Jofre, muito conhecido. Popó, muito conhecido. Maguila, muito conhecido. Mas as pessoas não sabem a diferença de boxe-olim profissional. A gente vem lutando para explicar isso. E é um processo. A gente tem que primeiro ter resultados contínuos. Depois fazer um trabalho interno de divulgação. E depois a imprensa automaticamente começa a dar valorização para isso. E as pessoas começam a conhecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença na regra além dos rounds que você falou? A luva. Então a luva no boxe olímpico ou é 10 onças ou 12 onças, depende da categoria. E no profissional é 8 onças. É um pouquinho menor. É um pouquinho menor a luva. Pesos. Categorias de peso são diferentes. Então, por exemplo, no olímpico hoje. Quais são as categorias olímpicas do boxe hoje no masculino? 51, 57, 613,5, 71, 80, 9,2 e acima de 9,2. Então no boxe profissional a gente tem outras categorias. Nós temos 58, 250. Nós temos 72, 250. Então a categoria diferencia também. Tem quantidade de knockdowns por round? A questão também de pesagem antes do round falava. No boxe profissional tu pesa antes do combate entre 24 e 36 horas antes da luta. No boxe olímpico tu pesa às 7 da manhã e luta 1 da tarde. Não dá pra fazer aquela hidratação, aquele negócio todo. No jogos olímpicos nós temos sessão às 11 da manhã. Então às vezes no jogo olímpico tu pesa às 7 e meia da manhã e luta às 11. E aí tu pesa todos os dias que tu luta. Então numa competição de boxe olímpico tu pesa 4 vezes. Então, no boxe olímpico não tem processo de desidratação. O cara luta no peso dele, natural. O boxe olímpico tem que estar enquadrado no peso. Então se tu é um atleta de 75 quilos, como o Ebert era nos Jogos de Tóquio, o peso de treino do Ebert era 77, 500, 78, 500. Então esse cara quando for profissional ele leva uma vantagem tremenda. Aí tem que ver que categoria ele vai se adaptar. É então, se ele conseguir fazer uma desidratação ele vai ser grande pra categoria do profissional. É que na verdade nós temos uma diferença de cadência de luta, né? O boxe profissional, ele inicia... Na verdade no Brasil nem o boxe profissional as pessoas conhecem. Eu te faço uma pergunta. Quantos rounds é uma luta de boxe profissional? Então, eu não sei dizer porque tem umas que são 8, tem umas que são 12. Exato. E por que é assim? Uma federação diferente? Não. 12 rounds é disputa de título mundial. Cinturão intercontinental é mundial. 10 rounds é cinturão latino, por exemplo. Cinturão latino é 10 rounds. Entendi. E 8 rounds, 4 rounds, 6 rounds é progressão de carreira. Entendi. Então tu pode estrear com 4 ou 6 rounds, tu escolhe. Entendi. Então assim, até o próprio boxe profissional não é tão conhecido. Não é, não é. Então as entidades que regulam o boxe profissional não são tão conhecidas. A gente conhece aqui o UFC que regula o UFC. É, porque ele é o monopólio. Aí tem o Bellator, tem as outras entidades, o ONU agora, que estão começando a crescer. Sim. Então no boxe profissional nós temos a WBC, né? Que é o Conselho Mundial de Boxe, que é um dos mais famosos, que o presidente é um mexicano. Quem que ele vai promover? Mexicano, velho. Entendi. Então nós temos a WBO, que o presidente é um porto-riquenho e a sede em Porto-Rio. Que vai promover quem? Vai priorizar o porto-riquenho. Quem que prioriza o brasileiro? É. A gente não tem... Por que a gente não consegue ter influência no boxe mundial profissional hoje? Que a gente não tem representatividade nos conselhos, mano. A gente não tem gente dentro dos conselhos internacionais que puxa em brasileiro. O boxe profissional é um mercado. É um mercado. Não basta tu ser um bom boxeador. Tu tem que vender ingresso. Perfeito. Tu tem que ter... O boxe profissional, ele vive nos Estados Unidos. Por isso que o esquiva nunca teve chance pelo título? Eu tenho uma... E outra. Como tu promove uma outra sem falar inglês? Então, você acha que isso influencia? Tudo influencia. O atleta não falar inglês. Não falar espanhol. Não ter base de venda de ingresso. Não ter a TV brasileira que pague o evento. Como eu vou produzir esse atleta? Não vai. Por isso que quem tá tendo um pouco mais de visibilidade atual são os ex-medalhistas olímpicos. Porque tu ser um medalhista olímpico te dá representatividade. Então, o esquiva, que tá com 30 lutas, se eu não me engano, já quase no profissional, ele tem essa dificuldade de conseguir grandes lutas por não falar o inglês, por não ter uma base no seu país que banque os eventos, uma televisão grande. Não tem o histórico de PPV. Não tem com quem pagar PPV. Então, não é culpa dele. A culpa é do esquiva. Não é dele, como boxeador. Talento o cara tem, sobra. É medalhista olímpico, medalhista mundial. Tem uma carreira já com 30 lutas. Então, é um mercado. É um negócio. Eu tava falando com Yamaguchi esses dias, que é o nosso outro medalhista olímpico de 2012. E é isso que a gente tava comentando. Cara, é um negócio. Quem é que tá lá na WBC lutando pelos brasileiros? Quem tá na WBO lutando pelos brasileiros? Quem tá na WBA lutando pelos brasileiros lá, fazendo força pra um brasileiro ganhar algum tipo? Ou seja, pros Estados Unidos o Brasil não é um público consumidor de boxe. E de fato não é. Eles falam isso pros boxeadores. Eu tava falando com Yamaguchi, há uma semana atrás, e o cara falou pra ele, não, não, Brasil não. Brasil é futebol, carnaval e MMA. Puta que pariu, mano. Então, assim, então, por isso que a gente tem que valorizar muito as conquistas do Popó. Sim. O Popó foi campeão 4 de visão de peso. O Popó, tu chega nos Estados Unidos, os caras conhecem o Popó. Todo mundo conhece o Popó. Cara, e qual foi o diferencial dele, cara? Não tinha mais pra onde correr? O Popó era um grande no corretador, né? Ele tinha uma mão, não corretava, encaixou nas categorias. Era um grande atleta, e não foi medalhista olímpico, e não foi medalhista mundial. Pra te ver como essa correlação de medalhas olímpicas e mundiais não tem essa correlação direta com o boxe profissional. Nós temos grandes campeões do boxe profissional que não foram medalhistas olímpicos e mundial no boxe olímpico. E nós temos ao contrário. Ele pode não se adaptar à modalidade, né? Porque é isso que a gente tá falando, é cadência de luta, é promotor, é negócio, é tudo que envolve. Então, o Robson agora foi lutar contra o Oscar Valdez, né? Dentro da casa do Valdez, num evento feito pro Valdez, o Robson dominou até o sétimo, o oitavo round e deram pro Valdez a luta. Que doideira. Então, assim, e o Robson é campeão olímpico. É. É campeão olímpico e é duas vezes medalhista mundial e medalhista pan-americano. Putz, não falta título. Não falta título. Só que ele mora no Brasil, ele não tá lá nos Estados Unidos. Então, essa questão, quando vamos ter de novo um grande boxeador sendo campeão do profissional, a gente tá aguardando, a gente tem boas possibilidades. Tem o Ebert agora, o Esquiva ainda tá buscando o espaço dele, se consegue uma grande luta. Mas é aquele negócio, cara, o negócio é business. É. Se inscreva no canal.